Itacast, aqui o papo continua. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. Alô, alô galera, estamos chegando com mais um podcast. Vai galo, vai galo, canta alto pra massa ouvir. E o torcedor atleticano animado com o momento do clube. O time em campo comandado pelo Sampaoli. Vai disputar o título do Campeonato Brasileiro 2020. E daqui a pouco, em 2022, a inauguração do estádio Arena MRV. O torcedor vem acompanhando tudo nos nossos podcasts, nos boletins semanais, no programa Bastidores na Itatiaia. E tem novidade, hein? Nesse podcast vamos trazer detalhes pra você que é torcedor atleticano. E está querendo, tem a intenção de ter a sua cadeira cativa no estádio, na Arena MRV. E a comercialização vai começar neste sábado, dia 17 até o dia 19. Apenas galo na veia preto. A partir do dia 20, a venda se estende para o galo na veia prata e o galo na veia branco a partir do dia 23. Você que não é sócio do Atlético também vai poder comprar, logicamente, sua cadeira cativa. Mas vai ter que esperar um pouco mais. Tem prioridade para os sócios. Só a partir do dia 26 de outubro, aí a venda é estendida para todo mundo, mesmo quem não é sócio galo na veia. As cadeiras cativas, elas serão vendidas por um período de 15 anos, válidos aí para todos os jogos do Atlético como mandante no seu estádio. E tem preços diferentes, são dois setores. Setor 1, com cadeiras acolchoadas, numeradas, vai poder colocar o nome nessa cadeira. E o setor 2, que é um setor que tem mais cadeiras também cativas, no total aí são quase 4.500 que estão sendo vendidas. E nesse setor 2, as cadeiras livres. Não tem o assento marcado, apenas o setor pré-determinado. Mas vamos chamar para a roda, para conversar conosco, o João Márcio Coelho Júnior, que é gerente de marketing da Arena MRV. E é o responsável para trazer essas informações a você, atleticano, como comprar, qual é a condição aí para você pagar também. Os detalhes mais importantes desse início de vendas das cadeiras cativas. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui na Itatiaia. João Márcio. Olá, Cláudio. Tudo bem? Prazer em falar mais uma vez com você. Pois é, a gente está com essa grande novidade, que são as cadeiras cativas da Arena MRV. E aqui também, o torcedor que é sócio, galo na veia, vai ter sempre benefício, sempre preferência. O primeiro grupo que vai poder comprar as cadeiras cativas são os de ANV Preto. Depois a gente abre para o Prata e para o Branco. E só depois que a gente atender a todos os sócios, a gente vai abrir para o público em geral. E quem comprar as cadeiras cativas agora vai garantir as melhores condições comerciais. Dá para pagar à vista com 7% de desconto, dá para pagar em até 20 vezes sem juros, em até 60 vezes aí com um pouquinho de juros. Vai também garantir o acesso a todos os jogos com o mando do galo pelos próximos 15 anos. E também vai ter preferência para comprar ingressos de shows e eventos que acontecerem dentro da Arena MRV. João Márcio, explique para a gente as diferenças do setor 1 e do setor 2, na comercialização e na prática, quando os jogos acontecerem. É isso mesmo, Claudio, são dois setores. Todos eles na arquibancada oeste inferior, que é bem próxima do gramado. O setor 1 é mais centralizado, que fica exatamente no meio do campo. As cadeiras são fixas e numeradas. E o torcedor vai ter a oportunidade de identificá-las com o nome que ele quiser. O nome dele, o nome da esposa, o nome do pai, enfim, em que ele quiser colocar e homenagear. Já o setor 2 não tem cadeiras numeradas. O torcedor vai comprar o número de assentos e ele vai assistir ao jogo de onde ele quiser. Do lugar que estiver disponível, ele vai poder assistir. E fica uma pergunta, João Márcio. O torcedor que for comprar as cadeiras, principalmente do setor 1, que são numeradas, é preciso comprar junto, com um amigo, com um familiar? Se você quiser ficar ao lado dele, no estádio do Atlético, nos fale como que isso funciona na hora da compra dessa cadeira cativa que vale por 15 anos. Todas as vendas estão sendo feitas de forma online. Então o torcedor tem que entrar no nosso site, que é www.arenamrv.com.br. Lá ele encontra um link para o site de vendas e aí ele vai comprar as cadeiras. Então, no setor 1, que as cadeiras são fixas e numeradas, não existe uma reserva, né? Então o ideal é que se combine com as pessoas mesmo, com os amigos, com os familiares, para comprarem juntos, ficarem um do lado do outro. Já no setor 2, como a gente já falou, o assento é livre. Então você vai garantir uma quantidade de cadeiras ou uma quantidade de assentos e aí você vai entrar no estádio, vai combinar com o seu amigo, vai combinar com a sua galera e vocês podem entrar juntos, sentar um do lado do outro no determinado jogo do lado esquerdo, em outro jogo do lado direito, no terceiro jogo mais acima, enfim. Respeitando o setor, você vai ter liberdade para escolher os seus assentos e quem vai estar do seu lado. Beleza, tudo explicado aí pelo João Márcio Coelho Júnior, que é o gerente de marketing da Arena MRV. Vamos lá, o setor 1, o preço é R$ 40.980. Pelos 15 anos. A Vista tem 7% de desconto, cai para pouco mais de R$ 38.000. Pode pagar sem juros até 20 vezes. São 20 vezes de R$ 2.049. Pode financiar, como explicou o João Márcio, em até 60 vezes clientes do Banco BMG. O setor 2, são as cadeiras livres. Tem um preço mais baixo, o valor de R$ 30.980, à vista com 7% de desconto. O torcedor vai comprar por R$ 28.800. Pode dividir também em 20 vezes, sem juros, ou em até 60 vezes para os clientes do Banco BMG, aí com juros, como explicou também o João Márcio. O torcedor atleticano, que quiser saber todos os detalhes, se ficou ainda alguma dúvida, pode acessar o site arenamrv.com.br. Vai receber também notícias em primeira mão. Pode acompanhar nas redes sociais, no arroba Arena MRV, no Twitter, no Instagram, para você curtir aí cada lance da construção e da emoção. Então está chegando a hora da compra das cadeiras cativas. Muita gente estava aguardando, estava esperando este momento para garantir o seu lugar sempre no estádio do Galão da Massa, a Arena MRV. Eu te espero no nosso próximo podcast, para saber todos os detalhes da construção do estádio e as novidades para você. Torcedor Alvinegro, vai galo, vai galo, canta alto para a massa ouvir. Até a próxima! Vai galo, vai galo, canta alto para a massa ouvir. Ita Cast, aqui o papo continua.